A CIDADE NO BRASIL 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 Gente, a resposta óbvia pra isso é Sim, a tatuagem dói Tá fazendo uma ferida no seu corpo Mas eu acho que a pergunta que a pessoa quer fazer É o seguinte Quanto dói a tatuagem? Dói muito, dói pouco Sabe? Como é que é esse negócio? Cara, aí são algumas coisas que tem que ser levadas em ponto Primeiro, vamos lá Quando você vai na praia Quando você vai na praia Certamente você vê várias pessoas tatuadas Você acha que se doesse muito? Doesse tanto assim? Você acha que tantas pessoas assim Se tatuariam? Eu acho que não Entendeu? Então assim Eu posso dizer pela minha experiência Mas isso é um pouco pessoal Porque assim, você tem que conhecer o seu limite pra dor, cara Entendeu? É... Pô, eu já fiz... Cara, eu já devo ter feito mais de 20 tatuagens Entendeu? Então assim Eu sou um macaco velho nessa história Sabe? Eu sei o que eu tô esperando Sabe? Mas tatuagens elas dependem um pouco É... A dor que elas geram Depende da parte do corpo que você tá fazendo Por exemplo, né? Essa parte do corpo aqui De cá Né? Do... Dessa parte do braço aqui Que ela é externa Né? Ela dói Muito, é... Muito menos Do que a parte interior do braço Essa parte aqui Essa parte interior do braço Eu não sei se é porque toma sol Sabe? A gente tá acostumado aí Né? Não sei Entendeu? Mas essa parte daqui dói Ela dói muito mais, por exemplo Entendeu? Do que essa parte de cá Sabe? E também quando você tá perto de osso Dói muito também Como o pé As costelas Essa parte aqui que pega perto da saboneteira do ombro Sabe? Isso dói Isso dói mais Entendeu? Mas não dói tanto assim Pelo menos assim Pra minha Né? Pra minha tolerância é a dor Tá? É... Eu conheci um cara Ele foi meu aluno Esse cara Na faculdade Esse cara Ele foi Ele... Ele contou uma história Que foi interessante, né? Porque ele tava lá com... Ele apareceu com uma tatuagem nova Tava mostrando lá pros outros colegas Amigos dele Não sei o que E eu fui lá perguntar De bicão, né? Fui lá perguntar O que que é isso aí que você tatuou, cara? Ele falou Cara, esse aqui é o meu nome O nome dele era Felipe, né? Esse aqui é o meu nome Só que em canjis Japoneses Só que ele pediu pra tatuar Pra parar a tatuagem na metade Entendeu? Então no lugar de ficar Felipe Ficou, sei lá Só a... Feli Entendeu? Porque ele não tava aguentando mais de dor Sério? Gente Então assim Isso é pessoal de cada um Entendeu? No caso dele Ainda bem que não tava tatuando, né? Com o nosso alfabeto, né? Senão fica ridículo, né? Mas o japonês, né? Pô, meio que ninguém entende, né? Ele pode dizer que tá escrito ali Paz, felicidade, prosperidade Sei lá Qualquer merda assim Que ninguém vai entender mesmo, né? Gente, olha só O que mais se assemelha Eu antes de fazer esse vídeo Eu tava pensando Caralho Que tipo de dor que eu já senti Que eu posso usar como parâmetro de comparação Pra falar com a galera E eu pensei em muita coisa Não sei o que Cara, acho que a coisa mais próxima Que eu já senti De fazer uma tatuagem É um arranhão de gato Você já tomou um arranhão de gato? Então Se você conseguir Tomar arranhões de gato Durante todo o período da sua tatuagem Você não vai ter problema Acho que Pelo menos pra mim A percepção É a coisa mais Mais próxima Que eu posso dizer assim Sobre Sobre a dor Das agulhas Das tatuagens Mas enfim Como eu falei Isso é uma coisa subjetiva Essa é a minha opinião Então assim Tatuagem dói 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 A ponto de você Não aguentar mais Pedir pra parar Alguma coisa assim Cara, depende da tolerância De dor de cada um Entendeu? Mas A tolerância de dor Da maioria das pessoas Que eu conheço É muito superior Né? Ao limite Que falaria ela Porra, pelo amor de Deus Para Não tô aguentando mais Entendeu? Minha pressão tá baixando Entendeu? Não A maioria das pessoas Eu não acredito Seja assim Não Mas hoje Tem uma coisa É uma coisa diferente Também que eu vou lá No Rogério Vou me tatuar Estou indo pra casa dele Agora E ele tá querendo No estúdio dele Nas paredes Ele colocar bandeiras Bandeiras de banda E eu tenho essa bandeira Aqui Né? Essa é uma bandeira Que eu comprei No Na turnê De 2009 Do Iron Maiden Que é Somewhere Back in Time Que era um sucesso Dos anos 80 Uma turnê Do Iron Maiden Só de sucesso Dos anos 80 Que eles foram tocar Lá no Rio Inclusive O Edge Tá até errado Esse Edge aqui É do A Matter of Life and Death Tá até errado Esse Edge aqui Uma bandeira pirata Né? E Eu fiz um vídeo Uma vez Sobre colecionismo De videogame E eu falei assim Falei especificamente Sobre compras Por impulso E como você deve Evitá-las Por que você deve Evitá-las, né? Isso aqui É o típico exemplo De uma compra Por impulso Entendeu? Porque eu tava lá No show Amarradão Não sei o que Passou um cara Vendendo bandeira Eu falei Ah, que era uma bandeira Dando medo Ele falou Ah, comprei Dei o dinheiro Na mão do cara Peguei a bandeira E falei Caralho, o que eu vou fazer Com essa porra? Bem Pra ser bem honesto Eu até usei ela Outras duas vezes Porque assim Caralho com a Iron Maiden Tocava no Rio Com mais frequência, né? Com Quer dizer Com alguma frequência O Iron Maiden Eu gosto de ir no Rio, né? Tem Tem bastante público No Rio Pro Iron Maiden, né? E E eu botava na janela Eu botava na janela Essa bandeira Perto da data Que o Iron Maiden ia tocar Então eu usei Mais algumas Duas ou três vezes Mas foi só isso, né? Então já que o Rogério Tá querendo Eu vou dar De presente pra ele Eu vou presentear ele Com essa bandeira Bem Agora tá na hora De a gente ir lá Pra essa tatuagem Vamos fazer A Artstone Blaze Do Demon's Souls Vamos comigo? Olha aí, galera Já tô aqui no Rogério E Pedi pra ele me pegar Um copo d'água ali Deixa eu pegar essa cadeira Pra cá aqui Bem Eu peguei pra ele me pegar Um copo d'água ali Nesse meio tempo Que eu tô filmando aqui O decalque, né? Tô achando que esse decalque Ficou meio pequeno Ficou meio pequeno Deixa eu pegar uma coisa Aqui pra comparar Aqui Tem um isqueiro aqui Um isqueiro pequeno Tá vendo? Acho que podia ser Um pouquinho maior Um pouquinho maior Pra ficar assim Mais ou menos Proporcional A A bonfire Que eu tenho na perna Que a ideia Meio que é essa, né? Mas É isso aí É isso aí É isso aí É isso aí É o desenho Vai ficar do caralho Aí, bandidagem Copo que o Rogério Sempre veio aqui Com o copo d'água, né? Eu sempre peço O copo d'água aqui pra ele Me veio com o copo do Xamã Eu não sou muito fã do Xamã Na verdade, assim, né? Eu sou Eu sou Não vou dizer que eu não gosto Do power metal Eu até gosto De algumas bandas Mas o Xamã Não é uma delas Eu não sou tão fã, não Agora O decalque Que o Rogério fez aqui Agora Agora o decalque Tá do caralho Entendeu? Essa aí Agora tá uma Uma artstone blade Aqui Né? De 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 respeito, né? De respeito, né? Então Agora ele vai usar aí O carbono Pra fazer o decalque Aqui da tatua E aqui Minha gente Estou com o Rogério O Rogério Está aqui Tá aí fazendo o stencil Fazendo o stencil aqui Né? O decalque Aqui da Da Artstone blade Né? Agora tá Agora vai ficar do caralho Né? E daqui a pouco vai pra minha perna E vamos E vamos ligar a máquina Vamos ligar as agulhas aí Né? Que vai ficar do caralho Ali do lado da minha Da minha bonfire Do Dark Souls É galera Uma coisa que eu sempre Venho aqui Eu sempre acho maneiro Mas eu nunca Nunca tinha filmado São esses quadros aqui Que são desenhos Que o Rogério mesmo fez Né? Esse aqui Esse aqui eu acho mais maneiro Que sempre me chamou atenção Nesse aqui em específico É a onça, cara Eu acho essa onça muito maneira Muito foda Não é o tipo de coisa Que eu tatuaria Não combina muito comigo E tal Não sei o que O índio também Os índios também Ficam muito foda Sabe? E tem aqui essa gueixa também Muito foda Muito realista, né? Eu, Rogério Mais uma vez Aqui com a cabeça Do ACDC Dessa vez Está aqui Sempre com um excelente gosto Né? Só que eu tenho um presente Pra te dar Eu tenho um presente Pra te dar Rapaz Pera aí Deixa eu pegar aqui Tu não falou Que tava querendo cobrir Tua janela Tua janela não Teu estúdio aqui Com bandeira Aí A bandeira Aí A bandeira Curtiu? Porra É, vai ficar maneiro Aí, porra A criança quase Não gosta de aia Nem gosta Nem gosta de aia Nem gosta de aia Nem gosta de aia Nem gosta de aia Pô, e aqui Vai rolar aqui na derby Aqui na parede Né? Nessa parede de oncinha Né? Não, não Isso aí tem que ir embora Isso aí é projeto antigo Da ex-esposa Tá certo Pô É Vamos fazer pro lado de cá Bem do ladinho? É Pode ser Acho que Um dedinho Um dedinho pra Pra lá Da Da Bonfire Tá bom Estamos aqui Raspando a perna Raspando a perna E pra entrar Crianças estudem Pra você não ter que ficar Depilando perna de mano Detalhe que ele fala isso Mas ele é estudado É pra faculdade de arte Bro Então aqui Pera toda A gente da Bonfire Eu já tenho hoje Vai entrar aqui Do lado Onde ele está A gente está raspando Aqui Vai entrar A 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 estranha que tava na minha perna aqui que a gente tá passando não é o que vocês tão pensando não, tá, gente? É um fixador, né? É um fixador, não é isso? Fixador de... Só pra deixar claro, é isso aqui, tá? Esse troço aqui, tá? Não foi nada além... Não foi que tá sordão, ele se encolgou analisando a perna do gato. É, não foi isso aí que vocês tão pensando não, viu? Vamos ver. Perna normal. Perna normal, vamos lá. Tô falando, cara, esse cara gostou de ficar... de raspar a minha perna, olha só. Tem uma tara, tem um fetiche estranho. Olha aí, tá vendo? Puta que o pariu. Que merda, hein? Ficou faltando ali ainda um pedacinho pra raspar dessa perna peluda aí. Agora acho que foi, né? Agora sim, né? Olha aí, ó. Tá pingando na... Olha aí, ó. Tá vendo? Tá vendo? Olha aí, ó. Foi isso aí que pingou na minha perna. Foi isso aí. Não, 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 não entendo errado não, hein, galera. Olha aí, ó. Vamos ver. Aí vai ficar ótimo aí. E aí ficou já o estêncil na perna, o decalpezinho na perna. E vamos começar o trabalho. Mas antes vamos fumar um cigarrinho, cara? Bora. E começamos os trabalhos, minha gente. Então aí vai tomando forma aí, aos poucos aí, né? A artstone blade, né? Então tá aí a referência. Rogério já tá aí mandando a agulha aí em cima de mim. E vamos que vamos. Vamos passar aí do... Tá tanto as, vamos mostrando como é que ela vai ficando. E, lógico, né? No final eu mostro como é que ficou ela pronta já, né? É, gente. Estamos já meio que do meio pro final já, né? Foi bastante rápido. Bastante rápido também. Falta ali fazer esses detalhes, né? Mais acima da espada. Mas essa parte aqui... Obrigado, Rogério. A pedra já tá pronta. E o preenchimento da espada tá praticamente pronto. Então estamos indo muito bem. Olha aí, galera. Estamos aqui agora entrando nos... No último detalhe da espada, né? O artilho de baixo todo já foi. Aquele círculo ali, que seria ali no... Onde segura a espada também, né? Ao redor, né? Onde segura a espada também já foi. Estamos indo aqui pros últimos detalhes. E finalmente aqui os trabalhos finalizados. A Stone Blade ficou foda pra caralho. Foda pra caralho. Do lado aqui da Bonfire. Ficou muito foda. Valeu, Rogério. Então, adiós, né? Eu tô falando aqui. Obrigado.